salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje no brazuca city cidade rp do paulinho o louco rapaziada e hoje estamos aqui com o mendigo se liga hoje eu tô um mendigo aqui rapaz olha não tô parecendo muito mendigo não mas tô parecendo mendigo esse aqui é o meu carro rapaziada qualquer minha idéia que hoje minha idéia hoje aqui é pedir dinheiro pessoal e sair com um carrão desse aí ali tem uma favela logo na frente ali ó deixou o carro paradinho ali vou lá na favela pedir para os caras uma grana né botar uma praca na mão é opa meu parceiro boa noite qual é meu consagrado bom meu chamo zé tudo bom tudo bom cara eu tô à procura de uma graninha aí para comer um bagunzinho ali na esquina ou tomar um cafezinho você não pode estar me ajudando qualquer coisa não passa um paninho na sua moto rapidão pulos farol mano fazer a boa para tu aqui que eu também tô meio complicado aí que eu tô até moto emprestada eu vou passar o que eu tenho aqui que eu vou fazer rota agora eu vou pegar dinheiro mas eu vou te passar o que eu tenho pode ser pode ser que eu ia pagar por canta aqui para ninguém passar por cima aqui cabrudo dois e aí vai ter que dividir o serviço cara e aí eu vou para meus clientes maluco mas vai cair no soco de dois aí cara hein maluco quem ganhar no soco aí leva o dinheiro todo não sou contra a violência contra a violência a isso mesmo e aí vai ficar como aí a situação pode dividir com ele não tem problema não divide o pão só tem três contas aqui 3.000 1.500 para cada 1.500 para cada só tem na mão só tem na mão passar aqui 1.500 contas vai para tu agora eu vou jogar na blaze vai ele muito obrigado hein cara valeu pai tamo junto valeu não não é falsar droga não viu não mexe com essas coisas não ah isso aí tu também não é falsar droga o cara me deu trecho agora vou passar de carrão obrigado aí meu parceiro vou comer um baguncinha ali é nóis valeu valeu Deus abençoe amém o cara levou na resenha curtiu o cara foi gente boa cara o cara levou na resenha velho da hora ó tem esse posto aqui em cima mas o posto aqui esse essa favela aqui em cima não sei não hein não sei se vai dar bom não aqui porque o pessoal aqui é bravo é que cola né eu tenho uma caceteta aqui qualquer coisa boa noite boa noite tudo bom boa noite cara eu vim pedir aqui um troquinho para mim comer um baguncinho ali tomar um cafezinho você poderia me ajudar qualquer valor eu passo mano no seu carro aí passa um limpo os farol eu acho que esse aqui não tem mais jeito não na moto ali na frente também passa um baninho tem problema não qualquer troquinha ajuda fala teu o teu passaporte é zé meu pics é zé zé e mas tem alguma coisa no z no e só z e o e que ele vai fazer um pico chave zé 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 a chave do pico zé o cara muito obrigado em agora vai aí o cara fez mil conto no pico aqui aí ele tem cara que vai ser brabo ali vão ver ele agora perguntar para ele onde vem de baguncinha mano sabe na onde tem um lugar que compra lanche aqui agora e ali embaixo na lojinha ali embaixo a pode pavô lá então valeu o cara ali achei que ele matar eu mas graças a deus não foi gente boa tranquilo foi de boa aqui tem um moto clube em gente eu vou nesse moto clube aqui cara e eu guardar meu posição e tá nós eu guardar meu poçante aqui né que os caras aqui nos moto clube de rouba carro para desmanchar mesmo ninguém me tá precisando passar um paninho na moto aí tá nada botar lindinha e aí eu vou pedir com quem falar com quem tá precisando passar um paninho na moto aí tá nada bom tá lindinha e aí gogoboy boa noite tudo bom com o senhor e aí tá precisando que passa um paninho no seu poçante aí skyline do brian passa um paninho deixa agora cara top tchurugurá tchururu tchurugurá tchururu tchurugurá tchurururu tchurugurá tchurururu opa a cara do senhor tá suja aqui calma aí deixa eu resolver aqui também tá com o passaporte cara o pix é z e z z z z z z e maiúsculo não tudo minúsculo só o z e o e passei até um e aí tem uma travadinha por aqui o cara você vai roubar meus clientes mesmo tá suave depois eu volto aí demorou depois eu volto aí tudo bom valeu valeu o cara você vai ficar roubando os crentes agora todo lugar o que que tem eu sei que tá no carro preto lá não eu tava limpando o carro preto ali cara você vai ficar roubando os crentes eu vou ter que meter a mão de você cara segunda vez que que ele maluco rapaz perder a paciência eu vou embora cara o cara quer roubar meus clientes maluca aí não pô aí tá de sacanagem tá de sacanagem segunda vez que ele maluco quer roubar meus clientes mano meu parceiro sabe onde vende um lanche por aqui não dá carona aí para mim lá no iFood tá carona você tá roubando meu cliente rapaz segundo cliente você quer roubar eu agora eu chego para pedir aí para passar pano nos carros você quer ficar roubando meu cliente maluco entra aí rapaz sorte que eu sou bando vambora valeu pelo 5 mil aí mano valeu caraca eu tô trabalhando também você que tá pedindo dinheiro para eu chegar lá para descer não vai arrancar a porta com o meu pô Santos vai lá ladrão é um ladrãozinho seu ladrãozinho arrancado cara tá vindo lá tá vindo mesmo como lascado vai roubar nós doideira Oi se você é de alguma faca eu não eu não leva lá vai tudo logo mais calma aí bora pedir dinheiro aqui dentro o pai tá dando uma travadinha aqui né gente porque será meu amigo e é tomar um drink Nós não trabalha aqui não, meu parceiro Se você quiser, nós trabalha pra você aí É, nós limpa vidro Nós tudo Nós passa o paninho do seu carro ali, ó Chuchu, beleza Quero tomar um drink só, pô Ah não, nós não trabalha com esse trem não Ah César daqui? Não, nós está fazendo serviço aí pro pessoal Ah, não sei que césar daqui Já que eu chamo o cara daí? Quero, quero Chama aí, chama aí, chama aí Chugurugurá, churú Chugurugurá, chururú Eu? Chugurugurá, churururú Chugurugurá Oi, meu parceiro, passei um paninho no vidro aí, tá? Não se preocupe não Chugurugurá, churú Tá ouvindo aí, Coco Boy? Chugurugurá, chururú Paninho passado, passei até pretinho no pneu Que? Paninho passado, passei até o pretinho no pneu Ah, entendi O fixo é Zé 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 Não perde valor não, rapaz Deixa vindo o coração da pessoa Ô cara, tem como? Ô moça Vem aqui Ali Não tem ali Não tem ali onde que tá Chegou, mas não chegou Chegou, valeu, muito obrigado Matou todo mundo aqui, ó Ô moça Oi, oi Tu é daqui do tequila? Rapaz, aqui tá dando umas travadas feias Ô cara, demais? Tá dando umas travadas feias, porque eu não sei Deixa eu ir embora daqui Quer ver? Pô, mano, eu não sei Tem que dar calma, pô Ali tá travando demais Você quer ir na onde? Quer ir lá no iFood? É, no iFood Vou levar você lá no iFood É lá na frente Que furta meu carro Ôba Ôba Bom? Bom demais Quem é na voz? Que é o Zé, rapaz Ô Zézinho Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor Pra cá o senhor teria Uma moedinha, tomar um café? Não tem Por favor, cara Tomar um café Não tem, eu tô falando Eu sei que eu não tenho, meu, cara Ah, cara Lá, cara Você é ruim Você tem uma BMW Eu tô falando, pô BMW, maior carro Você está estacionando ali, viado Não, pô Ninguém pode saber, cara Não tem isso aqui, meu trampo Não pode saber disso, não Ah, sei Eu fico esperto Ele tem um Scaline preto Tem um Scaline preto Que tá Passando aqui Geral Palma Tá matando todo mundo Aqui pros que a gente Ai, meu Deus Vou te matar Sai fora, pô Eu, hein Sai pra lá Fica a carma na mão, viado Quem? CBL Eu sou contra a violência Ah, tu fica esperto aí, viado É verdade mesmo Mas nenhum troquinho Bicharia Pior que eu não tenho, Zé O PIX é Zé O PIX é Zé Zé Ah, se você trampa aí, viado Você quer dinheiro pra quê? Trampo da onde? Ah, rapaz A Glauva não ia falar com você Por nada, rapaz Eu trampo no guardião não, rapaz Eu sou menino Eu não trampo não Ah, fechou Depois você faz um drink pra mim Eu nem trampo aí, não, rapaz Cala a boca Eu sei, viado Eu juro, pô Eu juro que eu não trampo aí, não Juro na morte da minha mãe Que eu não trampo aí Eita, aí é pesado É, pô É verdade Eu nunca nem trabalhei Faz o seguinte, Tom Me vende essa Porsche sua, hein Ah, não, cara Isso tá de sacanagem Isso aí foi muito dinheiro Pedido na rua Pra comprar isso aí Ah, então fica na sua E vai trabalhar, vagabundo Tô brincando Eu só tô com 30 mil mesmo, mano Fecha Ah, eu aceito 25 Ah, e eu? Você acha que é barato Abastecir a Porsche? Não é barato não, rapaz Ah, verdade É, é foda, né, mano É caro demais, homem Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, mano Se não, eu vou ficar foda aqui Falou Falou Ai, cara Gente boa, cara Deixa eu ir aqui na frente Tomara que não roube meu carrinho ali, né, cara Pelo jeito ali que ele estira carro Ah, oba, gogoboy Bão? Bão Tá precisando Passa um paninho na nave aí BMW, coisa chique, hein Ó, meu sonho de consumo Cala aí Você tá precisando do quê? Cadê tu, meu chegado? Tô aqui Eu, então Eu quero te perguntar isso Se o senhor tá precisando de passar um paninho na moto Passei Passei na moto Deixa zé Tchugurugurá tchururú Tchugurugurá tchururú Ah, tu vai derrubar Ah, derrubou minha Não, fica tranquilo Eu derrubou a moto, cara Não, não, não Deitei ela só Só deitei Não, não, não Deitei, pô Não, não, não Mata ele aqui Mata ele aqui Que isso, cara Mataram Ah, não Você derrubou a moto Aí, ó Ficou limpinho Você sabe quantos que é uma moto essa aqui? Pô, cara Desculpa Não foi minha intenção Não, não É só passar um paninho Só Ah, não Não vou pagar também, não Que isso, cara Faz isso Tu me deu prejuízo, cara Ah, cara Desculpa, então Tô decepcionado, tá Que eu fico me Me dando o meu máximo Pra ganhar um troquinho E ainda derrubo a moto Sai do prejuízo, cara Palhaçado Tu que tem que pagar Tu que tem que pagar agora Não, eu tenho que pagar o que, cara Mano, você derrubou a moto, porra Não, mas não tem dinheiro não, doido Tá aí, mano Não, cara Mas a moto que eu sozinho Daí foi palhaçada do senhor Que derrubou a moto Palhaçada O que? Palhaçada do que? Não, cara Que isso, cara Não, cara Que isso Não, por favor Que isso Palhaçada do que? Palhaçada do que? Não, mano Calma o coração Calma Palhaçada do que? Quantos que eu tenho que pagar aí? 50 mil Que isso, cara Aí é uma palhaçada Sabe quanto dinheiro que eu tenho que pagar 50 mil? Palhaçada do que? Palhaçada do que? Bora, bora Dividir o preju, cara Eu pago Pago 2 mil Pode ser 2 mil? Eu não tenho 50 mil, não Qual que é teu passaporte? Ah, meu passaporte é Zé Zé Meu Pix É Zé Ah, que Pix? É passaporte Ah, é só porque eu sou mendigo Não pode ter Pix, não Ah, meu Então o homem também é Zé Pix é meu pau, porra Meu Pix é Zé Qual que é teu Tá, foda-se Zé Ai, ai Tá corrido, meu rei Fala, Berulinha Muito obrigado Peraí, peraí Tem um negócio aqui pra tu Boa tarde Pra quem eu roubar a noite Você consegue Roubar o meu celular Tem um outro Zé Tem um outro Zé na cidade O Zé Couto Não, só conheço Como Zé Não, não Tá doido Tava no meio do show Enfiar a mão no meu bolso Filha da puta do malandro Tentei segurar assim Levou meu celular Nossa senhora Ah, sei esse maluco Não contei Filha da puta 30 mil pessoas também Você não tá ouvindo alguém Falar altão não Rapaz Tô ouvindo Tô ouvindo Agora é um duro Eu mexer em tudo No Whatsapp Vem cá, mano Vem cá Em breve Eu já coloquei você Como a DM do grupo Dos piratas Ai, parou Cara, tinha alguém Falando alto Na minha orelha Que eu não tava aguentando Rapaz Conhece o Zé Coutoco? Zé Coutoco É o senhor? Não, não Aquele que te dá um soco Tchau Que isso, palhaço Tá louco, rapaz Agora eu vou lá nele, né Sabe onde vem de um baguncinho aqui? Vinícius Velói, tá? Direto lá no final À esquerda Depois direita, mano Comprar um baguncinho lá Tô cheio de fome, rapaz É, nóis Chegou aí, ó Deixa eu te passar aqui Chegou, mano Fala aí quanto que vai dar o negócio Pra não desenrolar logo Pô, tô aqui Desculpa derrubar sua moto aí Tá bom, tipo Valeu, é nóis Depois eu passo paninho De sua moto na faixa Ah, na faixa Tu é mais rico que eu, corno Que isso, cara Eu não Devolva meu dinheiro aí Não, cara Que isso, cara É assim que eu trabalho Você sabe quando quer Pra abastecer essa Porsche aqui Todo dinheiro que eu tenho que pedir Caralho Tu tá se fazendo de mendigo, cara Não acredita É minha profissão, cara O cara tá de Porsche E tá se fazendo de mendigo Ah, não, cara Que isso, cara Não me leve é mal não Mas tem que trabalhar Devolve aí Devolve meu dinheiro aí Não, cara Devolve não Não, não, não Devolve o que, rapaz Tá de sacanagem Ai, cara Que maravilhoso Esse vídeo, mano Eu vou dar delegacia, cara Não sei se tem mais Acho que tem mais um lugar ali Que mexe com produtos ilegais Eu vou lá Vou lá, vou lá Agora eu vou imitar o Paulo O Paulo que faz assim Paulo, assim, é o Paulo Me digo Na situação Rapaz O Paulo Prima foda, mano Paulo O Paulo O Paulo é a zica Opa, o Skyline moscando aqui O trota Que é isso Onde assim Vou deixar o Skyline moscando Daquele jeito Uma palhaçada Isso aí É aqui na frente Ali E aí, mano Oba, beleza Tranquilo Certinho Legal Beleza E aí 100% Oh, tô começando agora Aí, precisava arrumar um trampo, mano Cara, pior que eu nem trabalhar o trabalho, cara Você acredita? Aí, como é que faz pra arrumar grama? Mano, é Tem autos e trampo aí Que você consegue trabalhar De aí, fuge, tá ligado? Autos e trampo aí Que dá um dinheirinho Eu pede que vai com os caras aqui, tá ligado? Se tem oportunidade Ah, pode passar Mas você consegue Vamos lá e vamos ver Daí, rapaz Ninguém não é Tem um bêbado no chão aqui, ó Tem um bêbado aqui Acho que ele bebeu muito e acabou dormindo Olha Não dá a entender muito, não Ô, bêbado Ô, bêbado Ô, bêbado Ô, bêbado Ô, bêbado Meiazé, rapaz Disposição aí Pra passar um paninho No carro do senhor Mas por que você tá luteando Meu parceiro ali, porra Que luteando quem? Tá maluco? Hã? Oxe Luteando quem? Que isso, cara? Ué Eu, hein Tá maluco? Aí, ó Deselegante Como que gera conteúdo Numa situação dessa, gente? Não tem como gerar conteúdo aqui Uma bosta Uma bosta Tchau 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 Tchau